Galerinha do Bruy Kong Bulls, os mais brabos da galáxia, mano Bem-vindo ao canil Bruy Kong Bulls, já deixa o seu like, já inscreve no canal Nós tá aqui ó, com a Cecília BKB, a mais braba da galáxia Já conhecendo os dog aí, mano, já conhecendo os mais monstros da galáxia Rapaziada, nós começou agora aí, um projeto aí Minha esposa só do serviço tá ajudando aí no canil Porque tá muito, 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 muito trampo pra mim, rapaziada Eu tenho que fazer tudo, mano Eu tenho que olhar as ninhadas, lavar o canil, enviar a dog O que que foi, filha? Tá vendo ali a raica? É, tá vendo a Frozen? Já tá conhecendo os bichos, ó a monstrinha aí, rapaziada, ó Eu vou tá virando na câmera Rapaz, essa menininha tá pesada, hein Olha só Vou tá virando na câmera, mostrando aí Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal Siga nós no Insta e bora pro vídeo, fui Fui, Kong Bulls, ó com quem que nós tá aqui, ó Mano, cê acha que tem estrutura? Vem aqui, monstrinha Cê já viu uma cadela neguinha dentro do naif, ali no Brasil, ó Vem aqui, monstrinha Ó o temperamento da bicha, ó De boa, mano Vamos fazer um rolo aqui Vamos ver o que que acontece, nós saltar, bro Vamos ver Ó, bro Ó Pelo, bem aqui, bro Bem aqui Pelo, meu Deus Pelo, meu Deus Pelo 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 Pelo